Eu amo a tua presença, Jesus Eu amo a tua presença e quero atraí-la E quero atrair o teu olhar Olha pra mim, Senhor, olha pra mim Eu me humilharei, teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim Eu me humilharei, teu nome gritarei Como criança eu serei Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, quero chamar tua atenção Olha pra mim, como eu preciso Pois eu preciso do teu olhar Eu me humilharei, teu nome gritarei Como criança eu serei Como criança eu serei Mas olha pra mim, tuas vestes tocarei Na figueira subirei, aos teus pés eu chorarei Mas olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, Senhor Olha pra mim, preciso do teu olhar Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim, olha pra mim Pois eu preciso do teu olhar Eu farei o que for preciso para te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar Eu farei o que for preciso para te ver Pois não posso deixar que sigas sem me perceber Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar Oh Senhor Esse é o teu momento, meu irmão Esse é o teu momento, meu irmão Erga tua voz, erga as tuas mãos